Olá galera do Dama Força, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação do nosso projeto Redação Receita de Bolo, como vocês já sabem nós estamos fazendo aí todo um esquema desde segunda-feira passada, diante de ontem, nós fizemos o que? Começamos a transformar uma redação de um aluno que está bem ruim, bem pobre a redação, a gente vai no final dessa aula dar a nota dessa redação para vocês verificarem como que isso é feito e a gente vai estar transformando como? Baseado naquela redação, em cada pedacinho dela, a gente está transformando em algo bem melhor aí a nível de 900 pontos para cima, ok? E essa é a finalidade do Dama Força, pegar a redação de vocês que de repente está ruim, está mal escrita e transformá-la e trabalhando, treinando vocês para que vocês cheguem no final, no dia da prova e consiga tirar uma excelente nota. Bom, antes da gente começar, só confirme para mim se está tudo ok, se está todo mundo ouvindo, vendo tudo direitinho, como sempre, anotem tudo, desliguem tudo que tiver aí que possa atrapalhar a sua concentração, foquem nessa aula, porque a gente tem muita coisa importante. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a transformação de uma proposta de intervenção, além de dar muitas dicas. Então, essa parte é importante por quê, pessoal? Porque só a proposta de intervenção vale 200 pontos, então é um quinto da sua redação. Se você não apresentar a proposta, que é algo diferente de uma conclusão comum, você já vai perder 200 pontos e a sua redação já começa a valer 800. Então, é muito importante que você saiba como fazer, nós vamos mostrar aqui como fazer uma proposta de intervenção bacana, vamos transformar a proposta dessa redação que nós estamos transformando desde segunda-feira aí, para você verificar como é, ok? Vamos lá então. O que a gente fez? A gente trabalhou a proposta, o tema de redação do ano de 2013, do Enem de 2013, que é os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Baseado, então, nesse tema, nós estamos transformando uma introdução, os argumentos, e hoje a proposta de intervenção de uma redação de um determinado aluno, ok? Esse é o objetivo, e corrigindo passo a passo, e passando, transformando, realmente substituindo tudo o que puder, transformando em uma redação bem bacana. Bom, vamos revisar então o que nós vimos até hoje. Falamos sobre a introdução perfeita, então a importância de você seguir esses três passos. Relembrando que não é uma regra a ser seguida, ou seja, há outras formas de serem feitas, sim, há outras formas. Só que essa técnica aqui, esse modelo, essa receita não dá erro. Se você usar essa receita aqui na hora de você fazer a sua redação, redigir a sua redação, não tem jeito de errar. E eu já vou logo dando uma dica pra vocês. Escolham um determinado tipo de redação pra fazer um determinado molde, que inclusive esse que o receita de bolo dá, ele serve pra qualquer tema, independente da ordem que seja. Se vai ser social, cultural, política, científica, ok? Então é importante que vocês façam isso pra quê? Pra não irem mudando a cada vez que o ideal é que vocês comecem a prática a partir de um modelo e aí ir praticando e sempre treinando diferentes temas até chegar o dia da prova e já ter aquele modelinho. Com isso, o que você vai fazer? A redação vai ser muito mais rápida, até a sua prática ao longo do ano, todo o seu treinamento também vai ser muito mais prático. Então esse é o modelo do Redação Receita de Bolo. A gente faz isso com os alunos, que é estar sempre seguindo aquela receita ali pra não ter risco de errar. Então a introdução perfeita, ela se baseia em três passos. Contextualizar o tema, problematizá-lo e depois explicitar a tese, sendo que uma parte dela aí que é fundamental é a tese. A tese tem que estar explícita na introdução, ok? E aí conversamos sobre os tipos de contextualização, várias coisas que podemos utilizar. Bom, e aí nós transformamos uma introdução que estava muito ruim, conversamos sobre isso, sobre o título dela que também está ruim. E aí transformamos em uma introdução bacana, com a tese explícita, problematizado, tudo certinho conforme o nosso projeto. Inclusive, não colocamos nenhum título. Vamos ver se depois, se ao final dessa aula, de toda a proposta de intervenção que a gente vai fazer ao vivo, vamos ver se a gente vai precisar dar ou não título. Porque eu falei que o título você só vai colocar se ele fechar um circuito, se ele parafrasear de alguma forma algo importante do seu texto. Caso contrário, não perca tempo fazendo. E se você quiser, de qualquer forma, só faça no final, depois de você ter colocado todo o seu rascunho na folha de rascunho lá, e ver que tem uma linha sobrando. Se não tiver linha sobrando, esquece o título, ok? Ainda que ele possa fazer uma menção aí ao seu final, fazer um fechamento de circuito, não perca a linha por causa do título, porque ele não vai ser contado, não vai ser avaliado para te pontuar, ok? E aí, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, viram que nós fizemos uma pequena modificação. Eu avaliando, preparando essa aula para vocês, eu decidi fazer uma pequena modificação na tese. E a gente vai ver por que disso. A tese estava assim, nesse sentido, é necessário avaliar as medidas que devem ser tomadas para aumentar os benefícios dessa. E aí, eu achei bem clichê, preferi mudar para. Nesse sentido, é necessário avaliar os entraves ao pleno êxito dessa. E é isso que a gente vai desenvolver. A gente tentou, ao máximo, aproveitar o quê? O que esse aluno fez, ok? Porque é isso que a gente quer fazer. Vocês vão nos dar a redação e nós vamos fazer. Bom, vamos lá. Corrige isso aqui, coloca isso, substitua isso, preste atenção aqui. Olha, está faltando sua tese. Olha, está expositivo aqui. Então, a gente pretende, baseado no que você escreveu, transformar isso em algo excelente, ok? Bom, feito isso, vamos lá. Passamos para os argumentos. Falamos sobre os argumentos incríveis, que é o quê? Aquele parágrafo que sempre voltamos nisso. Sempre sugerimos que você faça dois parágrafos de argumento. Vai ser melhor para você conseguir aprofundar mais. Então, é interessante, mais interessante você fazer dois parágrafos de argumento do que três. Mas, se você sempre fez três, toda a sua vida, e você quer fazer três, de repente você realmente tem três argumentos muito bacanas, tudo bem, tá? Esse aqui é só a maneira como dar uma força acha mais fácil e mais possível de não ter erro, tá? Mas, independente de se fizer dois ou três parágrafos de argumentação, você vai usar essa mesma característica aqui. Tópico frasal, mas aprofundamento, usando então as estratégias argumentativas, que nós discutimos aqui também, para embasar toda a sua defesa, do ponto de vista que é defender a sua tese, é o objetivo da sua redação. E aí, o que nós fizemos? Pegamos os dois argumentos desse aluno e também transformamos, inclusive, colocamos citação, ou seja, incluímos aí outra área do conhecimento importante para a competência de número dois. Conseguimos tirar toda aquela parte expositiva que estava no texto e realmente fundamentar, aprofundar mais. Ficou bem bacana aí o nosso argumento que a gente está desenvolvendo aí ao longo desses dias. Fizemos isso com os dois argumentos, com o primeiro e com o segundo argumento. E aí, nós discutimos por que usar aspas, quando que usa isso, quando usa travessão, enfim, nós já fizemos tudo isso também. Então, conseguimos transformar os dois parágrafos de argumentos e agora a gente vai partir para a proposta de intervenção. Pessoal, é o seguinte, a proposta de intervenção, ela é muito importante, como eu falei, falei no início e volto a falar. É o seguinte, ela é a parte, ela é a única parte da redação que tem pontuação só para ela. Por quê? Porque, por exemplo, a competência de número um, ela vai avaliar a sua redação como um todo, porque ela vai tratar da modalidade escrita formal. Então, desde a primeira palavra até a última palavra que você usar na sua redação, vai ser avaliada quanto a competência um, se você vai usar alguma palavra informal, se você vai desviar da gramática, ou cometer algum erro de português, de concordância, de regência, pontuação, enfim, vai ser avaliada como um todo. A competência dois, ela já vai falar sobre a questão do texto, dissertativo, argumentativo. Então, ela vai avaliar se você está, de fato, argumentando, defendendo o seu ponto de vista, ou se você só está expondo, informando ali, colocando um texto totalmente expositivo, e se você está incluindo outra área do conhecimento. Esses dois, essas duas características são bem peculiares do Enem. Exigir uma proposta de intervenção para aquele problema que está sendo apresentado, que vai ser apresentado por você no dia da prova, e também colocar uma outra área do conhecimento. O que significa isso? Se você não colocar uma outra área do conhecimento, você não vai conseguir os 200 pontos na competência dois. Ainda que você coloque dados estatísticos sobre aquele tema, um exemplo sobre aquele tema, não adianta. O ideal é que você tire alguma coisa de outra área do conhecimento. Então, se o seu texto é totalmente social, vamos lá, pega a filosofia aí, coloca ali uma citação de um filósofo, coloca aí a área médica, se for o caso, fazendo um link, enfim, não tem jeito, tem que colocar. E nesse sentido, pessoal, o que acontece? A citação de filósofos, geralmente, é o mais bacana de todos. Por quê? Porque o Enem não vai cobrar um tema que seja específico da filosofia. Por exemplo, os caminhos da filosofia no Brasil. Isso, de verdade, eu acho muito difícil. Inclusive, se cair, não vale citar um filósofo. Por quê? Ele vai entender que é na mesma área de conhecimento. Aí, vai partir de você, usar todo o seu conhecimento de mundo, toda a sua prática ao longo do ano. Para quê? Para te extrair de uma outra área do conhecimento, por exemplo, de ciências exatas, e incluir ali na filosofia, fazer um link disso. Ok? Então, não tem jeito. Até hoje, todas as... tudo que caiu, todas as propostas de redação do Enem, você poderia utilizar ou a sociologia, ou a filosofia aí, como uma outra área do conhecimento. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Ok? Então, essas são as duas peculiaridades do Enem, uma outra área do conhecimento e a proposta de intervenção. O resto, avaliar a modalidade escrita, avaliar a coerência e coesão do seu texto, está lá na competência 3. os recursos coesivos, que são super importantes na competência 4. Isso também vai ser avaliado em qualquer redação que você fizer. Mas esses dois, que é a outra área do conhecimento, a proposta de intervenção é específico do Enem. Bom, então, vamos lá começar a falar sobre a proposta de intervenção infalível. É o seguinte, primeira coisa, ela deve estar no seu último parágrafo. E aí, de repente, você vai falar assim, poxa, mas eu não posso nem citar alguma coisa do que vai ser a minha proposta ao longo da minha redação. Sim, isso acontece. Se você for verificar algumas redações de nota mil, e eu já falo que é importante você fazer isso, leia as redações que tiraram mil, que estão disponíveis na internet, para que você se inspire, para que você veja como ela está sendo escrita ali, compare com a sua, ok? Isso é bem importante para o seu crescimento mesmo. Então, é o seguinte, o que acontece, pessoal? Essa proposta de intervenção, ela vale 200 pontos. Então, ela é um quinto da sua redação. Muito importante? Muito importante. Então, é o seguinte, se você fizer uma conclusão normal, mesmo que ela esteja linda, super relacionada ao tema, e tudo mais, esquece, não vai ter esses 200 pontos, porque esses 200 pontos são avaliados da seguinte forma, se existe, ou seja, se há proposta, versus não há proposta. Se não houver proposta, já zera daqui, ok? Se há proposta, começa então a avaliação, se ela está detalhada, ou não. Ok? Então, é o seguinte, voltando lá ao que eu comecei a falar, sobre você colocar alguma coisa no seu argumento, que é o ideal, tá? Não vá colocar pedacinho aí da sua proposta na introdução. Se tiver que colocar, tem que colocar só nos argumentos. Mas o ideal ainda é que não coloque. Por quê? Porque o argumento você vai usar para argumentar. Usa o pedação lá, o seu parágrafo todo, final, para a sua proposta específica. O ideal é esse, para você garantir que nenhum ponto seja perdido aí. Ok? Por quê? Porque se você colocar proposta aí no argumento, de repente você perde algumas linhas que poderia aprofundar aquele argumento. E aí acaba ficando um pouco expositivo. Enfim, tem toda uma série de coisas que acontecem. Então o ideal é que você deixe a sua proposta para o último parágrafo. Não adianta, tá? O ideal é esse. E aí eu já vou falar para vocês que o ideal é que a sua proposta tenha mais linhas do que os demais pedacinhos da sua redação. Então, por exemplo, sua introdução vai ter mais ou menos umas seis linhas. Isso não é regra, tá? Mas também não vale ter três linhas só. O ideal é que tenha pelo menos cinco a seis linhas. E aí os seus argumentos tenham de seis a sete linhas. De repente pode acontecer de ter oito linhas. Tudo bem. Não se desespere que isso não é critério de correção. Mas a gente imagina que para ver toda a contextualização problemática e tese explícita da introdução, você vai precisar de pelo menos umas cinco linhas. Para você colocar o seu tópico frasal e aprofundar os seus argumentos, você vai precisar de pelo menos umas seis linhas, tá? Mas a proposta de intervenção, ela precisa ser mais detalhada. Porque ela tem uns pedaços aqui, todos esses aqui, ó. Então, você vai deixar um espaço maior para ela, tá? Geralmente, a proposta é de oito a nove linhas. Ok? Então, claro que você tem que ter cuidado com relação ao seu número de linhas. O ideal é que fique mais ou menos parecido. Para você já olhar aquela redação, o corretor já olhar e falar hum, caramba, está bem certinho, com a letra bonitinha. Já voltando a falar, você pode colocar letra de forma, se sua letra é muito feia. Se você não, também tem a letra de forma feia, no caso, é o meu caso, minha letra de forma não é legal. Então, comece a treinar com caderno de caligrafia mesmo. Pessoal, vale tudo. Esse é o ano de preparação. Então, foca nisso. Seguinte, não comece o seu parágrafo lá, da sua proposta de intervenção, já intervindo. já colocando lá, ah, é preciso isso, isso, isso. Não. Comece a retomar a sua tese. Faça isso aqui, que é muito importante, para mostrar para o corretor que você acabou ali, você expôs tudo lá na sua introdução, você defendeu aquela sua tese ali nos seus parágrafos de argumento, e agora você vai concluir apresentando uma proposta de intervenção. Então, a retomada da tese é importante para você fechar aquele ciclo, para você mostrar para o corretor que foi tudo feito ali lindo e belamente, e agora você vai começar realmente a concluir apresentando a sua proposta. Então, a gente vai mostrar aqui como a gente pode retomar a tese também. Detalhamento fundamental. O que você vai precisar responder? Muita gente fica desesperada quando a gente fala de detalhar a proposta, achando que você tem que colocar todos os detalhes. Ah, se precisa, enfim, as escolas, eu tenho que colocar quantos professores vão ser necessários para aquela atividade? Não, de forma alguma, é uma forma geral. Afinal, você tem poucas linhas para escrever isso. Você precisa detalhar da seguinte forma, colocando qual vai ser a proposta, quem é o responsável por executar aquela proposta, e como a proposta será executada. Então, é basicamente isso. Qual é a proposta? A proposta é promover palestras nas ruas, promover, fornecer cartilhas didáticas. Essa é a proposta. Quem é o responsável por fazer? O Ministério da Educação, junto com as escolas? É a parceria público-privada? É o governo? É a família junto com as escolas? Aí é quem? Como que essa proposta ou, de repente, para que ela vai ser feita também é importante. O principal é, qual é a proposta e quem? Esse é o que você deve escrever. Esse como ou com a finalidade, para que, botar aqui, para que, para que essa proposta vai ser feita, qual o objetivo dessa proposta? É interessante para você promover o link ali, promover toda a coesão daquilo e a gente vai mostrar também. Ok? Bom, e aí no final, o que a gente sempre fala? Fecha o circuito ou coloca aquela tal de frase de efeito. Hoje, acho que a gente vai conseguir fechar um circuito porque nós utilizamos o que no argumento? É a frase de um filósofo Thomas Hobbes. Então, de repente, se a gente pensar direitinho, a gente consegue fechar um circuito lá no final. Vamos fazer isso para mostrar para vocês como é. Ok? Então, o ideal é você, depois de retomar a sua tese, começou a apresentar a sua proposta, agora fecha geral ali. Terminou a redação? Fecha. Pega uma linha só, uma linha e meia, para colocar o quê? Fechar o seu circuito, ou seja, fazer um link com algo muito importante que você colocou, especialmente citação, algum argumento de autoridade que você tenha colocado lá nos seus argumentos, ou então, colocar uma frase de efeito, alguma coisa nova ali, que geralmente também é alguma citação. Ok? Você pode usar coisas diferentes, sem problema nenhum, é claro que tem alguma coisa a ver com a sua proposta e com todo o seu texto. Nada pode estar desconecto, senão você vai perder ponto também na competência 3, que é o fato de você selecionar, organizar tudo ali, em defesa do seu ponto de vista. Tá? Então, essa aqui é a proposta de intervenção infalível que o Dalma Força trabalha no projeto Redação Receita de Bolo. Ok? Então, mega importante, só ela vale um quinto. Bom, feita essa revisão sobre a proposta de intervenção, vamos começar a trabalhar na transformação dessa aqui. Vamos lá. Seguinte, vou ler primeiro a proposta inteira, acompanhem, e depois a gente vai pegando ela pedacinho por pedacinho e avaliando o que que tá legal, o que que não tá, ok? Pra gente poder começar a pensar, então, redigir essa proposta de intervenção, transformar essa proposta aí. Vamos lá. Diz assim, em virtude dos fatos mencionados, há muito o que fazer para que a lei seca tenha sucesso total. O governo deve aumentar a fiscalização, colocando mais blitz nas ruas. Também deve aumentar a frota de ônibus e trens durante a madrugada, para que as pessoas não dirigam após beberem. Com isso, o Brasil terá menos acidentes e mortes do trânsito. Essa foi a proposta de intervenção e eu já falo com você, você jamais vai fazer uma proposta como essa. Eu pontuo essa proposta com 80 pontos. Ah, por que 80 pontos? Porque ela está insuficiente, inclusive, ela não está totalmente articulada aos problemas que foram desenvolvidos ao longo do texto. Por isso que a gente monta aquela arvorezinha que depois eu vou mostrar para vocês, a importância dela. Mas vamos lá. Vamos ver o que que está errado, o que que não está, enfim, nessa proposta de intervenção. antes da gente começar, vamos lembrar que ele defendeu duas coisas. A tese dele foi a necessidade de avaliar os entraves, né, todos os entraves ao pleno êxito lá da lei seca, porque ele disse que apesar, lá na introdução, apesar dos dados estatísticos mostrarem uma redução do número de mortes, a lei seca não atingiu ainda sua eficácia total. Então, nesse sentido, é necessário avaliar esses entraves. se ela não atingiu a eficácia total, porque tem alguma coisa, algum problema, ok? Que são esses entraves, esses obstáculos, os desafios, enfim. Então, ele colocou dois argumentos que foi aquela questão das pessoas que burlam a lei, certo? A gente falou lá no primeiro parágrafo, a gente até citou o filósofo Thomas Hobbes, aquela frase, o homem é o lobo do homem, por quê? Porque o próprio homem, ele vai lá e divulga pela internet onde a operação lei seca está acontecendo e as pessoas com isso fazem o quê? Desviam daquele local. Então, isso é burlar, isso é violar a lei. Então, esse aqui foi um dos entraves que nós trabalhamos no primeiro argumento. No segundo argumento, se lembra o que foi sobre o sistema de transporte? Prometo que minha letra é bem mais bonitinha que isso aqui, mas a gente precisa escrever mais rápido, então sai um pouquinho feio, mas é mais bonitinho. A gente falou sobre o sistema de transporte deficiente lá durante esse período aí da noite, da madrugada, enfim, porque não há muitas opções disponíveis nesse horário, então as pessoas não têm outra saída. O que elas fazem? Elas vão dirigir. Basicamente isso, ok? Essas foram as duas entraves aí ao pleno êxito que nós trabalhamos na nossa redação. Então, vocês vão te concordar que isso é o que é feito no projeto, ok? É a gente pensar exatamente assim. Pegou o tema, extraiu a tese, a gente vai pegar aqui, quais são os argumentos? Argumento 1, que é esse cara aqui, argumento 2, que é esse cara aqui. Lembrando que é exigência, exigência do Enem. Cada parágrafo de argumentação você tem que desenvolver algo diferente. Claro, se você está argumentando ali, vamos lá, em cada parágrafo você vai argumentar alguma coisa, algo diferente. Não é uma continuidade ali, não é você só pular o parágrafo não, pular a linha e continuar não, ok? Duas coisas diferentes. Isso é competência 3. Vamos lá, argumento 1, argumento 2, então eu tenho que ter uma proposta para cada um. Sim, porque eu quero intervir sobre o problema. Então, eu tenho que ter aqui a proposta 1 e a proposta 2. então eu preciso encontrar nesse pedacinho aqui do aluno o que? As propostas que ele apresentou e se ele apresentou realmente a proposta que deve ser para cada um deles. A proposta para esse argumento aqui e a proposta para esse argumento aqui, ok? Qual é a importância da gente sempre desenvolver essa arvorezinha da redação receita de bolo? A gente não sair, não fugir ao que a gente está fazendo. isso força a gente a pensar bom, se eu tenho esse argumento qual é a proposta para intervir sobre ele? Se eu tenho esse argumento essa problemática aqui, qual é a proposta para intervir sobre esse problema? E aí a gente acaba não deixando de ser incoerente porque realmente se você argumenta uma coisa e propõe algo desconectado já era, já perde ponto e eu vou mostrar para vocês o que foi nesse caso aqui. Feita essa revisão do que a gente precisa encontrar vamos lá. ele começa de uma forma mais clichê que existe isso aqui é muito clichê é muito ruim de colocar em virtude dos fatos mencionados nossa fica muito ruim colocar isso aqui isso aqui acho que 90% dos alunos do ensino médio colocam aprenderam isso a fazer esse molde aí de redação no ensino médio e colocam isso então de forma alguma vamos colocar é evidente portanto é visível é então portanto apenas enfim mas nada de colocar essa frase feita aí em virtude dos fatos mencionados e aí ele continua há muito o que fazer para que a lei seca tenha sucesso total bom ficou bem informal isso aqui além de ser clichê também e isso aqui não é uma retomada de tese bacana então bem ruim isso aqui vamos lá o governo aí ele já começa ele não usa nenhuma coesão não ele já vai colocando o governo deve aumentar a fiscalização colocando mais blitz nas ruas vamos lá aqui ele colocou quem é o responsável governo e o que é a proposta que ele está propondo aí aumentar a fiscalização colocando mais blitz nas ruas ele até coloca mas está a fiscalização colocando mais blitz nas ruas só que concorda comigo que isso não tem muita relação com o que ele está falando porque olha só se ele está falando que os próprios indivíduos estão burlando a lei não faz sentido ter fiscalização para isso porque a fiscalização a menos que seja via rede social porque por essa forma é pela internet que a lei é violada certo fiscalização na rua não vai aumentar as blitz não vai intervir sobre esse problema aí esse problema um mas de repente vamos ver o problema dois vamos lá problema dois é sobre deficiência de transporte aumentar a fiscalização colocando mais blitz não tem nada a ver com aumentar a frota de transportes enfim para poder suprir a demanda aí das pessoas pessoas que estão indo nos bares nos restaurantes que seja então vocês concordam comigo que essa proposta que ele colocou ela está desconectada vou até colocar aqui para a gente entender porque ela não está intervindo sobre nada nem sobre um nem sobre outro ponto final vamos lá continuar também deve aí começa com também feio demais não faça isso não você não vai fazer isso na sua redação fica muito feio também deve aumentar então o próprio governo né que ele está fazendo esse também deve aumentar a frota de ônibus e trens durante a madrugada para que as pessoas não dirigam após beberem bom é claro que não é só aumentar que vai fazer com que a pessoa dirija e beba então assim primeiro que está bem bem pobre essa proposta e a gente conversou lá para não fazer essa restrição de ônibus e trens porque tem lugares que você tem mais opções de metrô por exemplo ou outro tipo de transporte público enfim então o ideal é a gente fazer de uma forma geral o sistema de transporte enfim sistema modal o que seja então ele fala que na verdade o que fazer e quem ele coloca também como sendo o governo e outra coisa que eu já falo para vocês é muito clichê colocar só o governo tudo é dessa forma a maioria das propostas de intervenção que a gente avalia é assim o governo deve fazer isso o governo o governo o governo o governo para para de colocar claro que vão ter coisas que vão ser realmente cabíveis ao governo sim mas tenta colocar uma parceria ou tenta pensar em algo que não seja o governo tenta colocar uma coisa mais original isso vai ser muito bom para você vai colocar autoria naquilo e o Enem gosta muito disso então essa parte aqui também ficou bem informal para que as pessoas não dirigem após beberem ficou bem ruim e aí ele fecha com isso o Brasil terá menos acidentes e mortes no trânsito até que ele nem foi tão utópico aqui ele colocou menos acidentes tem que ter muito cuidado com isso com a utopia muitos alunos eles colocam lá na proposta no final aí ah dessa forma vamos garantir que não haja mais violência no Brasil não isso é utopia a mesma coisa se ele colocasse aqui com isso o Brasil não terá mais acidentes não de forma alguma eu posso ter acidentes por outros motivos mas eu vou continuar tendo acidentes então muito cuidado com essa questão da utopia bom então proposta de intervenção 80 tem uma parte aí desconectada ele não colocou uma proposta para isso aqui colocou uma proposta só para o sistema de transporte que é aumentar a frota de ônibus e trens durante a madrugada foi a única coisa que ele colocou e também referindo ao governo então proposta 80 e de verdade a proposta de intervenção é o pedaço mais fácil de fazer então não perca esses 200 pontos por nada treine bastante faça uma proposta bem interessante feche ela feche com um circuito com uma frase de efeito ou simplesmente fechando como por exemplo ele fez aqui ele não usou nenhuma frase de efeito nem o fechamento de circuito você pode também fazer isso não é obrigação você usar fechar circuito e nem frase de efeito isso não faz parte de nenhuma competência do Enem deixar bem claro só que isso conta muito para a originalidade a competência 2 a competência 3 eles gostam muito isso vai fazer com que você enriqueça sua redação tá você pode fechar dessa forma com isso o Brasil terá menos acidente poderá usufruir de menos acidentes enfim pode fechar assim a gente vai fechar com uma fechamento de circuito só para mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso vendo que não é tão difícil quanto parece e se você treinar ao longo do ano é claro que você vai conseguir fazer com muito mais facilidade bom agora que a gente deu uma olhada aí nessa proposta de intervenção vamos lá começar a transformá-la seguinte primeira coisa a gente já vai acabar com essa com essa parte do em virtude dos fatos mencionados isso aqui você não vai colocar mais na sua vida nem que você sempre coloque torna-se evidente portanto ou é evidente portanto é visível nesse cenário fecha assim fica bem bonitinho fica bem interessante e sai daquele clichê que todo mundo faz ok vamos lá vou colocar aqui em cima que esse pedaço vai ficar maiorzinho é evidente portanto vamos lá é evidente portanto por que a gente pode colocar isso porque realmente nós evidenciamos isso nós colocamos toda a problemática ali então agora sim se tornou evidente a gente pegar a nossa tese e retomar e qual foi a tese a tese é que é necessário avaliar os entraves para o pleno êxito da lei seca e aí eu mostro esses entraves então a gente pode colocar algo do tipo é evidente portanto que os obstáculos não vamos colocar entraves não senão ele vai achar que você não está retomando a sua tese que você está copiando e colando a sua tese então cuidado com isso também é evidente portanto que os obstáculos ou os desafios os obstáculos à execução da lei seca devem ser vamos lá como que a gente pode pensar aqui a gente falou primeira coisa lá a questão de burlar a lei então olha que importante nisso a gente colocou quem no meio os próprios indivíduos os próprios brasileiros certo a gente citou Hobbes falando que o homem é lobo do homem então concorda comigo que nesse sentido aí nesses entraves que a gente avaliou um deles está justamente nos indivíduos na população na sociedade enfim então esse é um problema vamos lá devem ser combatidos ok esses obstáculos devem ser combatidos devem ser enfrentados ok e a gente pode colocar algo que fica bem legal a gente falou primeiro lá da questão de burlar a lei e depois a gente falou sobre o sistema de transporte deficiente né tem poucas opções então a gente pode dizer que você que deve haver um compartilhamento de responsabilidade olha que bacana que fica e sai do clichê fica legal deve haver um compartilhamento de responsabilidades entre indivíduos e o estado por exemplo olha que bacana que fica é evidente portanto que nesse cenário indivíduos e estado devem ser os protagonistas dessa problemática da questão da lei seca enfim então isso fica bem legal também colocar então vamos lá vou colocar a parte do compartilhado é evidente portanto que os obstáculos à execução da lei seca devem ser combatidos por meio do compartilhamento de responsabilidades claro que tem que ter cuidado aqui isso não é para você gravar e sempre colocar em toda sua redação que de repente você só está falando aí de repente o tema que está sendo tratado está falando só de educação de escola enfim e aí não cabe indivíduos e estado cabe outra coisa tudo bem então por meio do compartilhamento de responsabilidades responsabilidades entre isso cabe aqui entre os indivíduos e o estado vamos lá ok então meio que a gente conseguiu retomar a tese aí colocar uma coisa bem bacana então isso aqui esquece vamos lá continuar o governo deve aumentar a fiscalização esquece isso aqui porque está totalmente desconectado do meu argumento não tem nada a ver ele não vai intervir sobre nada que eu falei então a gente precisa pensar em algo com relação a essa questão de burlar a lei vamos ver vocês concordam que quem burla a lei quem faz isso que a gente discutiu no primeiro parágrafo que é de divulgar pela internet onde a lei seca está acontecendo ele não está apoiando a lei sim certo ele não está apoiando porque ele está ali tentando infringir tentando violar a lei de alguma forma então você concorda comigo que para essa problemática eu posso justamente propor não colocar conscientização é preciso que os indivíduos se conscientizem claro que sim é preciso mas como que isso pode ser feito não vamos colocar essa conscientização de uma forma geral que fica muito clichê muito ruim muito vago fica precário e é assim que é avaliar a sua proposta se ela for precária ela vai menos detalhada ela vai sendo retirado pontos ali dela então a gente pode pensar em algo relacionado ao apoio da população certo porque se ele está burlando significa que ele não está tendo o apoio ali não está apoiando aquilo então como que a gente pode fazer com que haja um determinado apoio aí a operação vamos tirar essa coisa de conscientização aí que fica muito feio vamos lá a gente pode pensar assim ó que de repente você colocar ONGs aí ONGs é bem bacana de colocar em parceria com empresas de publicidade eu posso ter massificação de informação sobre a lei seca é interessante isso com dados estatísticos enfim com fotos mesmo de pessoas que sofreram acidente que seja isso não preciso colocar todos esses detalhes porque de repente não vai caber na sua proposta não fique preocupado a gente coloca só o resumo ali a chave daquela sua proposta então a gente pode pensar nisso eu acho que ficaria mais interessante do que a gente colocasse por exemplo que o governo deve conscientizar ou que as próprias pessoas precisam se conscientizar tá mas como que elas vão se conscientizar vocês concordam que elas vão apoiar se a gente estiver andando nas ruas e encontrar por exemplo outdoors informando a importância da lei apoia essa ideia enfim tudo isso vai fazer com que a pessoa até fique constrangida e fale é realmente né isso aí põe risco a vida é bem nocivo mesmo essa questão do álcool na direção e tudo mais então vamos lá vamos pensar alguma coisa com relação ao apoio então a gente pode colocar assim assim sempre linkando pessoal olha que interessante que fica assim qual o objetivo para aumentar o apoio para aumentar o apoio ou para mobilizar para aumentar o apoio da população ou da sociedade ok a gente pode colocar aí não tem problema para mobilizar a população a sociedade enfim para aumentar o apoio da população a essa causa para a gente não colocar essa lei sabe a causa da lei seca mesmo a essa causa vírgula ONGs em parceria essa coisa da parceria fica bem legal porque sai um pouco do clichê e mostra para o corretor que você está pensando além em parceria com empresas de publicidade vamos lá assim para aumentar o apoio da população a essa causa ONGs em parceria com empresas de publicidade vamos lá pensar alguma coisa relacionada a massificação a gente não pode colocar assim poderia não sempre lá sendo imperativo devem massificar massificar a importância da lei a importância da lei através vamos lá através de outdoor sim é bem bacana você está na rua outdoor é uma coisa que chama muita atenção então a gente pode usar outdoor é uma palavra do nosso português não né então o que a gente faz aspas nele o ideal é que a gente não precise usar muito disso tá muito de colocar o tempo inteiro neologismo ou palavras de outra língua fica ruim fica chato a gente toda hora pensa nisso mas uma vez outra sem problema nenhum desde que ela seja identificada ali senão é como se o corretor falasse que palavra é essa que tem um monte de letra misturada que não faz sentido nenhum opa tem alguma coisa diferente aí ela está entre aspas então ou ela é estrangeira ou é um neologismo tá ou também alguma gíria por exemplo no caso do jeitinho brasileiro que a gente colocou entre aspas uma expressão através de outdoors outdoors outra coisa usar a rede social é muito importante hoje em dia a gente tentar colocar porque usando a rede social a gente consegue passar isso repassar compartilhamento enfim disso é muito rápido então através de outdoors e campanhas nas redes sociais pode ser não precisa colocar pessoal no outdoor deve estar escrito apoia a lei não é isso aqui você já foi claro já foi detalhado você já colocou quem você já colocou quem vai fazer isso ONGs em parceria com empresas de publicidade olha que interessante ficou ONGs em parceria com empresas de publicidade o que vai ser feito massificar a importância da lei através de outdoors e campanhas nas redes sociais então é isso ponto acabou e aí eu dei aquele plus que faz você linkar as ideias e fica muito legal que é colocar o objetivo daquilo ali assim para aumentar o apoio da população a essa causa faz com que o corretor entenda que está totalmente linkada ao seu argumento tá então é dessa forma que a gente trabalha para poder estar tudo linkado então você não tem jeito de perder ponto na sua coerência na coesão do seu texto bom conseguimos então fazer uma proposta para isso aqui ficou uma proposta bem interessante porque se a gente aumentar o apoio entende-se que essas pessoas também não vão ficar aí burlando a lei ok agora a gente pode fazer outra proposta pode não deve fazer a proposta para o outro argumento então a gente continua além disso aliado a isso somado a isso ok então vamos lá vamos colocar somado a isso colocar de rostinho que a gente estava fazendo somado a isso aí a gente pode colocar aquilo que foi que ele mesmo propôs aqui aumentar a frota de ônibus e trens durante a madrugada para que as pessoas não dirijam após beberem mas vamos fazer um negócio bem legal vamos lá somado a isso vírgula para evitar olha que legal para evitar que motoristas dirigem após o uso de álcool ou motoristas dirigem sob a ação do álcool motoristas dirigem alcoolizados nada de escrever bêbados tá somado a isso para evitar que motoristas ou pessoas mesmo tem problema dirigem alcoolizados para evitar que motoristas dirigem alcoolizados agora quem que deve fazer isso aqui não é vamos colocar lá que é a escola que vai fornecer o maior número no transporte lá maior frota enfim o aumento da frota não tem nada a ver esse aí já é um caso do cabelo governo a gente pode colocar em parceria juntamente porque a gente já colocou parceria juntamente com as prefeituras municipais olha que bacana que fica também então vamos lá somado a isso para evitar que motoristas dirigem alcoolizados cabe ao governo só para a gente não ficar o ideal gente a gente ter essa riqueza no palavreado sabe no nosso texto isso é muito interessante não fica sempre aquela coisa aquela repetição de palavras aquela coisa chata isso você vai fazer vai fazer também você perder pontos só que isso você só consegue com prática lendo textos lendo redações nota mil fazendo praticando mesmo tá então aqui a gente já tinha colocado eles devem massificar a importância então a gente não colocar de novo o governo deve a gente pode colocar cabe ao governo juntamente com prefeituras vamos colocar juntamente com as prefeituras municipais lembrando lembrando sempre pessoal fazendo de forma genérica você não vai colocar assim ó por exemplo falando somente no seu local ali da sua cidade seu município não é uma forma geral é um problema que tá acontecendo no país inteiro então cabe ao governo juntamente com as prefeituras municipais o que destinar fornecer enfim a gente não pode colocar algo tipo destinar uma quantidade 10 mil trem não nada disso você vai colocar na sua proposta nada de restringir sempre o mais genérico possível então destinar o maior número já que a gente disse que tem pouco número então destinar o maior número ou uma maior quantidade cuidado para o número não abreviar a gente tem mania disso destinar o maior número de transportes públicos nada de restringir ali opa tá ficando pequenininho transportes públicos tá vamos lá com as prefeituras municipais destinar o maior número de transportes públicos durante a noite a gente pode até colocar sabe o que nas proximidades dos centros urbanos concordam que são nos centros urbanos que você tem mais bares boates restaurantes é um consumo maior de bebida alcoólica a gente pode colocar isso também durante a noite nas proximidades dos centros urbanos pode colocar ou não dois centros urbanos então aqui a gente conseguiu fechar o que vamos lá colocamos quem vai fazer então é o governo juntamente com as prefeituras municipais o que vai ser feito destinar o maior número de transportes públicos durante a noite nas proximidades dos centros urbanos fica um pouquinho mais detalhado assim fica bacana colocar essa parte eu acho que já é legal mesmo colocar essa parte das proximidades dos centros urbanos tá nas proximidades de bares e restaurantes tudo bem não tem problema nenhum colocar isso aí mas se a gente pode deixar a coisa mais bonita mais formal melhor ainda e a gente colocou para que qual o objetivo a finalidade daquela proposta justamente totalmente relacionada àquele nosso argumento dois perfeito agora o que a gente vai fazer vamos tentar fechar um circuito a gente usou no primeiro argumento Thomas Hobbes dizendo o lobo é o o homem é o lobo do homem o lobo não o homem é o lobo do homem então a gente precisa fazer alguma coisa com isso vou fazer aqui desse lado tá então só que a gente não tem espaço o que a gente vai fazer depois daqui a gente vem para cá só apagar esse pedacinho aqui então o que a gente pode pensar pessoal seguinte a gente precisa então tentar parafrasear isso aí para fechar esse circuito bonito a gente pode fechar também simples dessa forma com isso o Brasil poderá usufruir de menos acidentes e vítimas fatais no trânsito pode fechar sim pode fechar sim então anota isso também que você pode usar mas vamos fechar o circuito para ficar bonito dessa forma com isso dessa maneira nesse cenário feito isso tá são formas da gente finalizar então vejam que a gente está sempre começando com esses recursos ó é evidente portanto a gente não começa os obstáculos a execução deve ser combate não vamos introduzir primeiro vamos manter vamos ligar todos os períodos vamos deixar um negócio bem fluido assim bem interessante de ser lido por esse corretor para ele conseguir te dar a nota mais alta possível vamos lá vamos rumo ao mil somado a isso vamos lá e aqui a gente vai fazer de novo assim dessa forma a gente precisa parafrasear isso que essa lei vai ser um meio de que? de o homem não agir mais como o lobo do próprio homem mas a gente não pode colocar exatamente a frase do Hobbes porque senão ele vai ver poxa olha que chato foi lá e copiou de novo só para dizer que fechou o circuito mas não fechou nada para fechar o circuito você tem que fazer uma ligação uma paráfra fazer uma coisa aí e não simplesmente recopiar copiar de novo aquela frase ali e colocar lá então vamos lá dessa forma tal lei vamos pensar vai ser um meio para que o homem não se comporte mais como um lobo como uma presa e o predador ele mesmo está sendo predador e presa porque ele está agindo contra a sua própria espécie correto? então vamos lá dessa forma tal lei será um meio será um meio para que o homem não se comporte ou não se torne vamos colocar não se torne ao mesmo tempo predador e presa da sua própria espécie ou a gente poderia falar alguma coisa assim dessa forma o homem não se comportará mais como como um lobo a gente precisa pensar direitinho olha como esse jeito ficou legal dessa forma tal lei será um meio para que o homem não se torne ao mesmo tempo predador e presa de sua própria espécie dessa forma tal lei será um meio para que o homem não se volte contra a sua própria espécie tentar não não ficar colocando sempre o homem lobo porque senão vai ficar muito voltado lá colocar um ou outro então aqui a gente meio que tirou essa questão do lobo para ser o homem se tornar predador e presa mas a gente poderia fazer dessa outra forma que eu falei dessa maneira feito isso tal lei será um meio para que o homem não se volte contra a sua própria espécie por exemplo esse seria também outro fechamento de circuito bacana ok e aí pessoal seguinte se você já fechou o circuito a gente fechou aqui remetendo lá a frase do filósofo Thomas Hobbes de verdade não vale a pena colocar outro um título falando de novo por exemplo o lobo e o homem o homem é o lobo nada disso nada disso se você já fez uma um link aí fechou o circuito esquece o título porque senão vai ficar aquela coisa muito demais sabe aquela coisa colocou o título colocou lá no argumento fechou o circuito ficou muita coisa e de verdade eu acho que nessa reescrevendo isso aqui tudo vai dar as 30 linhas não vai nem ter espaço mais para a gente colocar título tá mas de verdade não precisa de título se já fechou o circuito se você sim sobrou uma linha aí você de repente fechou dessa forma simples com isso só aquela frasezinha para fechar aí você pode até colocar alguma coisa por exemplo predador e presa como seu título mas de verdade não vai ser avaliado então não faça isso a menos que seja realmente algo muito interessante ali então vamos lá feita essa transformação pessoal seguinte vou só revisar com vocês aqui a nossa estrutura base então ficou bem legal a gente pegou o tema extraímos dele a tese a opinião que a gente defendeu ali colocamos os argumentos argumento 1 argumento 2 e fizemos uma proposta para cada um então a gente viu que inclusive na redação anterior a proposta uma das propostas estava desconectada do tema do que foi argumentado vamos fazer o seguinte vamos dar nota então a essa redação para a gente ver de verdade quanto que ela valeria vamos lá corrigindo essa redação só para você ver como que isso é feito no momento da correção da sua prova é o seguinte aqui eu coloquei o que a redação anterior tá a redação original e aqui a redação transformada claro sem a proposta de intervenção porque a gente acabou de fazer essa proposta de intervenção juntos aqui então falta proposta ok mas é o seguinte como nós estamos trabalhando aí nessas três aulas a gente trabalhou é a introdução o desenvolvimento e hoje aqui essa proposta que eu já dei 80 pontos vamos lá a gente viu que houve muitos desvios gramaticais sim domínio domínio insuficiente da modalidade escrita formal a gente viu que ele falou coisa colocou jeitinho brasileiro sem estar entre aspas então isso passa como se fosse algo realmente informal então a gente precisa tirar pontos e na competência de número um eu corrijo eu dou pontuo como 80 pontos apenas por conta de todos esses desvios foram desvios importantes inclusive desvios graves como concordância verbal então não tem jeito tem muita coisa errada muita muita informalidade aí então muita oralidade nessa nessa redação então não tem jeito de ficar com mais pontos do que isso com relação a competência 2 que fala sobre entender que é um texto dissertativo argumentativo usar outras áreas do conhecimento eu pontuo como 120 pontos porque não foi usada outra área do conhecimento então já sai ponto daí e o texto está muito expositivo ele de fato não está argumentando muito até porque ele não tem uma tese explícita aqui a tese dele na verdade o que ele tentou fazer como tese foi um pedaço da proposta de intervenção então 120 pontos na competência de número 2 então aqui competência 5 vimos que foi 80 pontos agora competência 3 vou colocar aqui do lado competência 3 está relacionado a que? selecionar os fatos argumentos tudo mais para você defender ali seus argumentos defender o seu ponto de vista e eu pontuo também valendo 200 pontos como 120 justamente porque porque tem muita coisa que está pouco organizado ele não utilizou muito muitos fatos argumentos aí que pudessem realmente aprofundar ali o que ele quer defender então 120 no máximo dependendo até 80 mas vamos lá ser boazinha e colocar 120 competência 4 relacionada aos mecanismos linguísticos necessários para você construir essa argumentação ou seja recursos coesivos a gente viu que está muito pobre de recurso coesivo muito pobre está articulando as partes de forma insuficiente então a gente mostrou aqui ó o tempo inteiro olha aqui começa depois apesar de nesse sentido segundo tal frase exemplo disso dessa forma ademais isso porque nesse cenário olha aqui como nós transformamos essa redação perfeita cheia de mecanismos coesivos então nessa original 80 pontos também vamos lá então somando 80 mais 120 200 mais 120 320 mais 80 440 é isso? 200 pontos 320 320 mais 80 400 mais 80 480 pontos então redação 480 pontos nota muito baixa muito baixa então não se você de repente leu essa redação e falou hum tá uma redação parecida com a cara da gente que eu faço então por favor comece a treinar desde já é muito importante que você já comece a praticar e você já comece de agora se você já não começou não perca tempo porque não é uma coisa fácil você de repente pegar uma redação que está nesse modelo aí fraca empobrecida sem coesão tá é deficiente aí de várias coisas pra você deixar essa redação assim com essa carinha de redação 900 pra cima é muito difícil não é um trabalho assim que você faz de uma hora pra outra não ache que você só lendo sem escrever nada ao longo do ano sem praticar você vai chegar no dia da prova não mas eu vou ter bastante informação na minha cabeça eu vou conseguir fazer de jeito nenhum você precisa ter prática precisa encontrar um modelo específico pra você seguindo ali sempre porque isso facilita como eu falei no início facilita você vai fazer você perder menos tempo e é isso que a gente quer imagina se você conseguir fazer a redação em 30 minutos já passar ela limpo que perfeito mais tempo ainda pra você fazer a sua prova que vai ser no caso de linguagens e humanas então muito texto muita coisa pra você fazer então não perca tempo garanta aí não se contente com pouco não se contente em ficar com uma nota mediana garanta aí o máximo que você puder e quem sabe um mil aí que a coisa mais maravilhosa sua nota vai ser muito vai ser alavancada aí por conta desse notão bom 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 bom